Assim já é demais, eu não posso ficar sem a nega Pedi um beijo a ela, ela me deu um tapa Que que essa nega quer? Botei água de cheiro e ainda apaguei o acarajé Que que essa nega quer? Tudo que ela pede eu dou de colher Que que essa nega quer? Eu sou o homem dela, ela é minha mulher Que que essa nega quer? Quando eu apareci para o Brasil na década de 80 Era uma mistura muito grande Eu olhava para um lado, estava Magal Olhava para o outro, Renato Russo Olhava para trás, estava Cazuza Para frente, Roberto Carlos estava chegando Tinha Fábio Júnior Então era uma miscelânea musical grande e maravilhosa Porque todos se respeitavam Quem que inventou o termo axé? Eu não acordei no belo dia e disse Vou inventar o axé music, não é assim que funciona A gente não tinha uma música genuinamente baiana Para dizer, essa música é nossa do carnaval E quando eu apareço para o Brasil Com aquela alegria, dançando daquela forma As pessoas gostaram, compraram a ideia E tinha um jornalista em Salvador Chamado Agamemnon Brito Que ele era muito roqueiro Então ele escreveu Pô, lá vem esse Michael Jackson Tupiniquim com o axé music dele Foi assim que ele batizou Só que ele deu um tiro no pé Então ele fez um bom serviço para a gente Aí eu lendo a entrevista de Javan Ele disse, olha Eu trabalho como qualquer pessoa normal Eu acordo cedo, vou para a biblioteca Pego rascunho de melodia E vou transpirando em cima Aí eu pensei, poxa, eu toco música clássica Eu conheço bem a harmonia Sou solista Eu tenho a faca e o queijo na mão Para parar de compor igual Dorival Porque eu deitava na rede E ficava esperando a melodia Cair É maravilhoso Mas demora, rapaz Que é uma beleza E o pior é que tem as vezes Que a rede está tão boa Que a inspiração vem E você diz, agora não Peraí Completou esse ano cinco anos Que eu venho lançando um disco por mês Já são 730 músicas inéditas 66 discos Desde o heavy metal A ópera, a jazz Tudo Então eu aprendi a compor dessa forma Um exemplo Vou fazer um samba Mas que tipo de samba? Um samba para Martinho? Para Zeca Pagodinho? Para Roberta Sá? Cada um tem um estilo diferente E é samba Como vou fazer? Martinho Quem é do mar? Não que joia Não que joia Aí eu disse, pô Vou fazer um samba nessa praia Aí pronto Como se fosse para ele Ia cantando, brincando Há tempo, muito tempo Que eu estou longe de casa E nessas ruas Entendeu? Belchior Aí vinha a Bethany Quem me chamou Vai querer Era engraçado pra caramba Vem meu amor Vem com calor No meu corpo se enroscar Vem minha flor Vem sem pudor Em seus braços me mata Dieta não foi feita Da costela de Adão É mulher, diabo A própria tentação De quem partiu a ideia Da música Dieta Fazer parte da abertura Da novela Quando essa canção Chegou e me mostraram O original dela Não era muito fascinante Para nenhum artista gravar Não tinha uma melodia definida Então era mais ou menos Dieta não foi feita Da costela de Adão É mulher, diabo É a própria tentação Dieta é a serpente Que encantava o paraíso Ela veio ao mundo Para pirar nosso juiz Mamamama Mamamama Eu quero Só faltava isso Aí eu disse Olha, velho Não grua não Não vou gravar não Mas faça como você quiser É uma obra do Jorge Amado Inspirada na obra dele E essa música foi para 60 países Então abriu porta para mim Em vários lugares no mundo A colmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois barbuquer é barbuquer e cantador é cantador Haja amor, haja amor Obrigado, gente